Jogador de 23 anos é mais uma contratação do Leão Azul e vai atuar no time remista até o fim da temporada. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. A diretoria do Clube do Remo confirmou mais uma contratação para a temporada 2023 e trata-se de uma aposta para o setor de meio de campo. O meia-atacante Laranjeira, de 23 anos, foi anunciado oficialmente pelo Leão Azul nesta quarta-feira. O jogador vai atuar no time remista até o fim da temporada. Laranjeira vem por empréstimo junto ao Vasco da Gama RJ, que horas mais cedo confirmou a negociação entre atleta e o Clube Remista, com possibilidade do time paraense ter opção de compra do jogador após o contrato de empréstimo. O jogador atuou em alguns jogos do Vasco pelo Campeonato Carioca e chega para brigar pela titularidade no meio de Campo Azulino, que atualmente conta com jogadores como Soares, Rodriguinho e Pablo Roberto, além dos recém-chegados, Matheus Galdezani e Álvaro. Laranjeira poderá ser utilizado apenas na Série C, uma vez que as inscrições para o Parazão já foram encerradas. ... ... ... ... ... Obrigado.